Finalizei a minha segunda carreira em correntinhas, já comecei aqui os meus quatro pontos altos, essa carreira é igual a essa aqui. Então, eu vou começar fazendo um ponto baixo nessa primeira alça, pulo essa, na próxima faço seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, pulo esse espaço, no próximo faço um ponto baixo. Subo três correntes, no próximo espaço faço um ponto baixo, pulo esse espaço, no próximo faço seis pontos altos. Pulo esse, no próximo faço um ponto baixo. Subo três correntes, nesse espaço faço um ponto baixo, pulo esse, no próximo faço seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco e seis. Pulo esse, no próximo faço um ponto baixo. Subo três correntes, nesse espaço faço um ponto baixo, pulo esse, no próximo seis pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo esse, no próximo, um ponto baixo. Subo três correntes, no próximo faço um ponto baixo. Pulo esse, no próximo seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo esse, pulo esse, no próximo faço um ponto baixo. Subo três correntes, no próximo faço um ponto baixo. Pulo esse, no próximo seis pontos altos. Não vou parar o vídeo novamente, vou fazer até o final. Quatro, cinco, seis. Pulo esse, no próximo um ponto baixo. Subo três correntes, pulo esse, não pulo, né? Quando eu dou de correntinhas, nunca pulo. Pulo esse, no próximo seis pontos altos. Três, quatro, cinco, seis. Pulo esse, no próximo um ponto baixo. Subo três correntes, no próximo um ponto baixo. Pulo esse, no próximo seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo esse, no próximo um ponto baixo. Subo três correntes, no próximo um ponto baixo. Pulo esse, no próximo seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo esse, no próximo, um ponto baixo. Subo três correntes, no próximo espaço um ponto baixo. Pulo esse, no próximo seis pontos altos. Quatro, cinco, seis. Pulo esse, no próximo um ponto baixo. Subo três correntes, no próximo um ponto baixo. Pulo esse, no próximo um ponto baixo. Sobrou um, dois, três, né? Se eu colocar nesse, vai dar certo, porque aqui vai ficar o ponto baixo. Pra seguir igual o vídeo, teria que colocar nesse. Farei os seis pontos altos aqui. Três, quatro, cinco, e seis. Como no começo, eu fiz um ponto baixo aqui, pulei esse, então, vou fazer do mesmo jeito. Eu já posso vir pra cá. Mas, se eu fizer do outro jeito, não tá errado. Se eu pular esse e fizer os seis pontos altos aqui, também tá certo. Dois, três, quatro, cinco, e seis. Nesse aqui, faço um ponto baixo. Não deu errado, deu a mesma coisa. A diferença foi só porque eu troquei o lugar aqui. Sempre nessa parte aqui, no de seis, dá uma diferença, desde o começo. Muita gente se atrapalhou por conta disso. Que o começo é diferente, o final é diferente do começo. Já nessa parte onde começa com esses três, não dá erro. Pode fazer todinho que não dá erro, não sobra e nem falta. Vou finalizar aqui. Três. Quatro pontos altos. Subo três correntes, viro o trabalho, faço ponto alto sobre ponto alto, ficando com quatro pontos altos, contando com as três correntinhas. No primeiro ponto alto, faço ponto alto. Uma corrente. Ponto alto sobre ponto alto, separado por uma corrente por seis vezes. Dois, quatro, seis. Nesse espaço de correntinha aqui do meio, faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, separado por uma corrente até o final dessa carreira. Finalizei a minha carreira, subi três correntinhas e fiz os três pontos altos, ficando com quatro, contando com as correntinhas. Vou fazer um ponto baixo nesse primeiro espaço. Subo três correntes, no próximo espaço, um ponto baixo. 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 Ficando com quatro espaços, agora faço quatro correntes. Vão ser quatro espaços de três correntinhas e um espaço de quatro correntinhas até o final. Um, dois, três, quatro. Quatro espaços de três correntinhas. Um espaço de quatro correntinhas até o final dessa carreira. Como essa carreira já é a penúltima carreira que eu vou fazer, na próxima eu já venho pra... Quando finalizar a próxima, já venho pra gente fazer essa parte aqui, que ela fica um pouco... É meio oval aqui, sei lá o que, ele não fica retinho, né? Então, eu vou fazer essa carreira em ponto baixo pra deixar ela bem retinha. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fiz os quatro espaços com três correntinhas separados por um ponto baixo. Agora, eu vou fazer quatro pontos altos. Subo três correntinhas, viro o trabalho, vou fazer três pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, ficando com quatro pontos altos. Faço três correntes, no primeiro espaço de correntinhas faço um ponto baixo. Três correntes, no próximo espaço faço um ponto baixo. Essa carreira vai ser toda em três correntinhas e ponto baixo. Até o final da carreira. Um, dois, três. Três correntinhas, um ponto baixo. Assim, até o final da carreira. Finalizei a minha carreira de correntinhas, fiz os quatro pontos altos, agora faço uma corrente. Aqui dentro desse primeiro espaço faço um ponto baixo. Dentro desse espaço faço um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo. Aqui em cima do ponto alto faço um ponto baixo. Nesse espaço, um ponto baixo. Um ponto baixo nesse espaço. Um ponto baixo aqui dentro. Nesse espaço, um ponto baixo. Só vai ter ponto baixo duas vezes quando for ponto alto aqui. E aí, vai ser nesse espaço do ponto alto e um aqui dentro. Quando for correntinha, só vai ser um aqui no meio. Vou fazer pra mostrar. Um ponto baixo. Um ponto baixo aqui no meio do ponto alto. Aqui é onde tem as três correntinhas. Então, vai ser só aqui no meio. Um ponto baixo. Um ponto baixo aqui em cima do ponto alto. Um ponto baixo aqui no meio. No próximo que é correntinha, só um ponto baixo. Um ponto baixo em cima do ponto alto. Um ponto baixo nesse espaço do ponto alto. Aqui é correntinha, faço só um ponto baixo aqui dentro. Então, eu vou fazer desse jeito. Quando chegar aqui em cima, volto pra mostrar pra vocês como ficou. Cheguei aqui. Comecei o ponto baixo. Vai ser ponto baixo. Onde era a correntinha, vai ser ponto baixo. No mesmo lugar, vou fazer outro. Que é pra ficar um pouquinho arredondado aqui. Pra poder fazer aqui nos espaços, na alça da correntinha, onde eu fiz o ponto baixo. Fazer essa carreira toda em ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer essa parte toda. Quando chegar aqui no final, eu volto pra fazer essa com vocês. Cheguei aqui, onde eu vou fazer a outra parte. Mas antes, eu vim mostrar pra vocês a diferença desse pra esse. Esse aqui ficou retinho. Ficou do mesmo tamanho da parte de baixo. E já esse aqui, mesmo fazendo a carreira em ponto baixo, ele ficou assim. Ficou passando aqui pra baixo. Esse aqui, quando finalizar, ele não vai ficar. Porque daqui já dá pra ver a diferença, né? Ele ficou bem maior do que esse. Mesmo descendo aqui, ó. A diferença entre um e o outro. A diferença desse pra esse aqui. Foi só um, como eu chamo de leque, né? Aqui em cima, um leque de seis. Que aqui no ombro tem dois. Aqui nesse tem um. E nesse tem dois. Mas aqui a largura é a mesma. Eu vou agora finalizar essa parte. Cheguei aqui no... Na primeira alça de correntinha. Onde eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. E aqui eu vou descer do mesmo jeito que eu fiz o outro lado. Quando for três correntinhas... Eu faço um ponto baixo. Quando for um ponto alto, eu faço um ponto baixo aqui dentro e um ponto baixo aqui. Vou finalizar e volto. Finalizei a carreira. Trouxe esse novamente. Porque agora aqui tá os dois terminados. Esse aqui, juntando aqui bem direitinho. Ficou bem diferente. Passando bastante da parte da frente. Daqui dá pra ver. E esse aqui, depois dele finalizar dessa carreira em ponto baixo. Já dá pra ver. Que ficou... Não vamos dizer do mesmo tamanho, né? Mas já deu uma mudança aqui. Agora, eu vou fazer... Nessa parte aqui, eu vou fazer dois pontos baixos. Nesse primeiro ponto alto. Ponto baixo sobre cada ponto alto. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Ou faço o picô assim. E pulo pro próximo. Espaço, faço um ponto baixo no mesmo lugar. Ou faço um ponto baixo. Três correntes. E deixo ele solto aqui dentro. Com outro ponto baixo. Aí, fica do gosto de cada um. Eu vou fazer com... Um ponto baixo. Três correntes. Pego aqui dentro. Faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo no mesmo espaço. Pulo pra o próximo. Três correntes. E faço um picô dentro do mesmo espaço. Três correntes. Faço um ponto baixo. Pegando nessas duas alças do ponto baixo. E faço um ponto baixo no mesmo espaço. Vai ficando assim. Vou fazer até o final. Quando chegar aqui, eu volto pra fazer uns picô também. Mas, pode ficar desse jeito. Mas, eu vou fazer pra ficar mais arrumadinha. Finalizei a carreira em picô. Ficou assim. Agora, eu vou fazer aqui, essa parte. Que fica opcional, né? Fica a critério de vocês. Se querem fazer ou não. Eu vou fazer aqui onde eu comecei, que fiz um ponto baixo. Eu fiz outro ponto baixo no mesmo lugar. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. No próximo, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Um ponto baixo. Puro um. No próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas. Um ponto baixo. São dois pontos baixos no mesmo lugar. No próximo, não faço nada. Puro pro próximo ponto baixo. Um ponto baixo. Subo duas correntes. No mesmo ponto baixo, faço um ponto baixo. Ficando assim. Pulo um ponto baixo. No próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Subo duas correntes. No mesmo espaço, faço um ponto baixo. Vou fazer por toda a carreira. Aqui por cima também. E volto no final. Já com os botões. Que eu vou mostrar. Qual foi o botão que eu comprei? Eu comprei essa pérola pequenininha. E eu tava colocando aqui. Não vai precisar fazer casa de botão. Porque ela cabe. Deixa eu ver se cabe, né? Teve um aí que coube bem direitinho. Pronto. Vai ficar assim. Então, já venho com os botões pregados. E finalizar o vídeo. Preguei aqui os botões. Preguei o primeiro aqui bem em cima, perto desse picô. De um botão pro outro, eu contei. Um, dois, três, quatro. No quinto, coloquei um botão. Um, dois, três, quatro. No quinto, coloquei um botão. Um, dois, três, quatro. No quinto, aqui ele tá um pouquinho pra baixo. Mas é aqui. Coloquei um botão. Um, dois, três, quatro. E aqui no final, no quinto, coloquei o último botão. Foram cinco botões. Pulando de cinco e cinco. Pra dar certo. Nesse outro lado, eu não fiz picô. Eu fiz assim. Fiz picô até aqui na ponta. E aqui, eu fiz cinco correntinhas. Pra fazer a casinha do botão. Por quê? Esses aqui, talvez, fiquem folgados pra o tamanho do botão. Ou fique apertado pra o tamanho do botão de vocês. Eu vou desmanchar e fazer novamente. Fiz até aqui, de ponto baixíssimo. É, de picô. Fiz um ponto baixo. No próximo, eu não pulei. No próximo, eu já fiz. Cinco correntes. Tinha feito quatro, mas ficou apertadinha. Dois, quatro, cinco. Aí, fiz cinco correntes. Cinco correntes. No mesmo lugar onde fiz o ponto baixo, faço outro ponto baixo. Pulo um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. Duas correntes. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Pulo um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. Duas correntes. Duas correntes. Um ponto baixo. Eu vou fazer um, dois, três, quatro, até aqui. Quando chegar aqui, eu faço as cinco correntinhas. Eu vou fazer aqui, eu não vou falar mais. Eu vou só fazendo. Cheguei aqui. Faço um ponto baixo. Subo cinco correntes. No mesmo lugar, faço um ponto baixo. Do mesmo jeito, eu vou fazer até o final. Pulo um ponto baixo. Faço duas correntinhas. No mesmo lugar. Pulo um ponto baixo. Pulo um ponto baixo. Faço duas correntinhas. No mesmo ponto baixo, faço um ponto baixo. Pulo um ponto baixo. Faço um ponto baixo. No mesmo lugar, faço um ponto baixo. Eu vou contar aqui novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Já é aqui. Eu vou fazer as cinco correntes. Três, quatro, cinco. Pulo um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. Duas correntes. Um ponto baixo. Pulo um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. Duas correntes. Um ponto baixo. Pulo um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. Duas correntes. Um ponto baixo. Pulo um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. Duas correntes. Já fiz demais de novo. Um, dois, três, quatro. É aqui. Cinco correntes. No mesmo lugar. Um, dois, três, quatro. Eu já sei que é aqui no final, então, eu vou fazer os meus pontos baixos até chegar. Aqui. Onde eu vou fazer as cinco correntes. E finalizar com ponto baixíssimo. Cortar o fio pra depois esconder. Cortar o fio pra depois esconder. Cortar o fio pra depois esconder. Cortar o fio. E ficou assim. Cortar. Cortar o fio pra depois esconder. Cortar o fio pra depois esconder. dessa parte aqui de baixo, fazer um ponto baixo, três correntinhas e fazer um picô dentro de cada espaço desse. Eu vou fazer o meu e volto com ele pronto. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo. Esse vestido eu vou colocar ele no Instagram já pronto com a sainha. Eu vou voltar para fazer a parte de baixo ainda. Não fiz ainda por conta da costureira que não pôde, não teve tempo de fazer a parte da saia. Ela fez o do vestido de uma pala rosa que eu fiz e de um verde. Então, eu vou pegar esses dois, vou trazer e mostrar para vocês e vou colocar no meu Instagram para vocês verem. E até o próximo vídeo. Trouxe aqui o vestido pronto. Esse aqui eu comecei com 107 correntinhas. A diferença do outro que eu finalizei o vídeo é só essa parte aqui, que eu fiz um a menos no ombro. E até no vídeo eu falo sobre isso. Agora, a parte do vestido, ela me deu assim, ela me passou as medidas. Ela me deu 140 nessa parte aqui, quer dizer, 70 né, da frente e 70 de trás já 1,40. E de... no tamanho foram 25 centímetros. Daqui até aqui, 25. E assim passou de 70 na frente, foi mais ou menos 74, que esse aqui ele ficou bem rodadinho. Aqui atrás, ela colocou um laço, deixou aqui uma abertura e colocou esse lacinho. E aqui eu preguei os três botões. Como eu já tinha feito esse, eu coloquei os botões, aqui eu fiz uma casinha, porque eu queria um aqui bem em cima e aqui eu coloquei dentro mesmo. Aqui, dentro desse laço, ela colocou uma espuminha pra ficar mais armadinho, pra ele não... não cair, né, não... não ficar mole, né? E esse outro aqui, que foi de outro vídeo, que já faz um bom tempo também que tá lá pra ela fazer, que é de um ano a um ano e meio. Como ela não tinha muito tecido pra fazer, esse aqui ficou com 70 centímetros certinho, assim de frente, e 70 de trás, já 1,40. Já aqui na altura, ele já ficou maior. Ele ficou com 28, quase 29 centímetros. Aqui. Atrás. Eu ainda não coloquei os botões, porque eu quero um botãozinho verde pra colocar nele, eu não tenho aqui em casa. E no laço, ela fez a mesma coisa. Colocou uma espuminha... E deixou aqui uma abertura. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, e até o próximo vídeo.